O que o clínico quer? Resultados rápidos e exatos, dados que possam agregar valor à investigação, nunca atrapalhar. Ou seja, às vezes o radiologista descreve aquele laudo com um vocabulário barroco, só para parecer mais inteligente, que não acrescentem nada, e isso a gente bate muito no ponto na radiologia. A gente fala, cara, para de florear, escreve o que é, passa a informação para o clínico, porque ele quer isso aqui, ele quer dados que possam agregar valor à investigação. Ele não quer palavras bonitas no laudo. O radiologista às vezes quer botar palavras bonitas para se sentir mais inteligente, mas o clínico não quer isso. Então, para quem você está escrevendo? Para você? Você está escrevendo para o seu professor de radiologia? Ou você está escrevendo para o clínico, para o tutor? É isso que importa, sacou?